É o cotonete pra limpar esse ouvido aí que só vai escutar as braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Terminei com ela, desandei e me dei mal Vacilei com ela, agora eu não tô legal Terminei com ela, desandei e me dei mal Vacilei com ela, agora eu não tô legal DJ Lucas Beat Sem querer, peguei amiga da minha atual Sem querer, peguei amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Sem querer, peguei amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Não sei o que eu faço, é foda, essa mina é legal Não sei o que eu faço, a mina é fora do normal Sem querer, peguei amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Que essa mina é foda, ela quer fuder comigo, dou mordida nas costas É só sexo agressivo, vacilei com a minha ex E agora eu não tô legal Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Terminei com ela, desandei, me dei mal Vacilei com ela, agora eu não tô legal Terminei com ela, desandei, me dei mal Vacilei com ela, agora eu não tô legal DJ Lucas Beat Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Não sei o que eu faço, é foda, essa mina é legal Não sei o que eu faço, a mina é fora do normal Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Que essa mina é foda Ela quer foder comigo, dou mordida nas costas É só sex agressivo, vacilei com a minha ex E agora eu não tô legal Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau Sem querer, peguei a amiga da minha atual Sem querer, querendo, botei ela pra sentar no pau DJ Lucas Beat Obrigado.